Fala galera, bem vindos a mais um vídeo do canal Otomera e hoje continuando a jogar Toe End Esse jogo em 2D que é altamente relaxante, legal Eu não dava nada por esse jogo, mas eu tô curtindo Inclusive hoje é o segundo dia que eu estou jogando e eu acho que eu tô perto de zerar ele Não é grande, mas essa é a terceira parte do vídeo Se você não assistiu a parte 1 e a parte 2, corre no canal, se inscreve, assiste os vídeos e depois volta aqui Então, sem mais delongas, bora jogar Na verdade, eu já coletei todos os selos E agora eu posso ir para a próxima cidade Eu quero ir para Log City A cidade é grande, aqui as casas são bem altas Viajar para Log City? Sim O que é estranho é que isso é um ônibus que estava no mar Nós vamos condicionar o meu Walkman Já vamos ver aqui Nossa, é uma cidade grande mesmo Isso aqui parece um metrô Já vamos ver quantos carimbos eu preciso Tem muita coisa legal aqui Então vai explorar e volte aqui quando tiver selos suficientes Quando tiver nove selos, a próxima viagem de ônibus é para nossa conta Nove selos eu preciso Então, beleza Já vamos ver aqui Ah, oi Nossa, que cansaço Eu dormi demais e agora vou chegar tarde no trabalho O trem também está atrasado Olha que maravilha Não acredito que estou me estressando por causa de um trabalho que eu nem gosto Sempre, né? Eu ganho a vida indo de um canto para o outro É um trabalho comum aqui em Log City Mas eu só quero deixar as coisas limpinhas e bonitas Passar um aspirador, lavar os pratos, polir lentes de câmeras Isso sim, é minha paixão Se você precisar de um serviço de limpeza Eu limpor qualquer coisa Acho que está errado ali Limpando o estresse Consegui uma atividade Ah, tem a atividade do cara suspeito na cidade Aguente firme A gente está tendo uma semana estressante Você vai conseguir superar Limpando o estresse Aqui A gente vitalizando o traçado da cidade Cavando todo dia em todo lugar Então é muito bom ficar à toa para variar Tudo bem, os caras só estão à toa Vamos subir Nossa É São Paulo Acho que vou tirar uma foto desse corre-corre Ah, isso aqui é um pombo Ter pombo É osasco Não Eu posso sentar e tirar uma foto da vela Não, não estava tirando foto do pombo Curtir deslizar e ir publicando E tinha que responder os meus seguidores Querem saber quando vai ser meu próximo post de comida? Que pena, minha câmera está perdendo a qualidade Jovem e inspirador Nossa, tem umas tarefas aqui que não sei Está meio confuso Boas-vindas ao Irmãos do Feijão Acabamos de abrir Temos feijão quente e pão de feijão Receita da família A única coisa que está faltando são clientes Olha, será que você poderia dar uma ajuda? Claro Valeu mesmo Precisamos de mais uns três clientes Toma esse chapéu de feijão quente Ganhei um chapéu Equipar O cheiro dele com certeza vai chamar a atenção Beleza Agora Tem algumas atividades aqui Atividades suspeitas Super Irmãos do Feijão Cliente 1, 2 e 3 Não sei como eu vou atrair Aguente firme Não sei também como Jovem e inspiradora Uma jovem e inspiradora de gastronomia Viajando pela cidade Tem algumas atividades que eu não faço ideia De como eu vou fazer Ah, por que tem uma câmera aqui? Para tirar uma foto? Tudo bem Tem um gato ali Ah, aguente firme Mas já? Não entendi Tudo bem Ainda bem que eu tirei Aqui é o que? Água Grande torre de relógio Realiza Realiza Ah tá Já morou aqui Há muito tempo De hora em hora A galinha do relógio real aparece É uma atração muito popular Entre os turistas Tá bom Isso aqui Ah, interessante E agora vamos ver o que tem esse cara E aí? Eu alimento pássaros Mas não tenho nenhuma migalha de pão comigo Migalha de pão para o punk Tô tirando algumas fotos aleatórias Aqui foi de onde eu vim Eu posso ir para a esquerda ou para a direita Tô para a frente Caramba, tem muitas opções aqui Não queria falar nada não Mas essa cidade é um caos Saudades já do outro lugar lá da praia Isso aqui é para ir aonde? Oi, oi Eu sou taxista de Log City Precisa estar em algum lugar Te levam em Santos Quer viajar pela cidade? Ainda não Tem uma coisa Sim, tem outra coisa para fazer Tipo, tirar uma foto do cachorro Pô, filho Nossa, a menina está aqui de novo Favoritando e publicando Tem alguma coisa para mim? Ué, não sei Não sei o que eu deveria tirar para você Jovem inspiradora Ah, preciso tirar uma foto de uma comida incrível Deixa eu tirar uma foto disso E mostrar para ela Acho que não é uma comida incrível, mas Precisa aparecer com a comida dos meus seguidores E você? Você está me distraindo, cara Não creio Um covo roubou o nosso frisbee Como a gente vai se preparar para a competição agora? Ah, saquei Você achou o nosso frisbee? Não Cara, a gente precisa muito treinar E eu não preciso te ajudar Eu só acho isso Tem lixo na cidade, mas eu não sei como que Eu posso pegar o lixo Ah, desafio do clube de fotografia Uau, nós somos a guilda Guilda, beleza? Sim, vou aceitar Ótimo Eu adicionei no seu cartão Tá bom Mesma coisa Vamos ver Desafio de sustos Confusão crítica Vocês tiram uma foto de alguma confusão Olá Eu estava correndo e acabei caindo Socorro Como que eu ajudo o cara? Meu Deus Tem algumas coisas aqui Que, sinceramente Oi Você é uma gracinha Se eu te assustar Você vai no encontro comigo? Claro Tá, lá vou eu É, eu não me assustei Não Sim Vou falar que sim Vamos ver a cidade Tudo bem Vou ver a cidade com ela Bem-vindo à minha exposição de arte Aqui você pode ver obras excelentes dos melhores artistas Use os altos falantes ao lado das obras para ouvir informações sobre elas Altos falantes Obra de arte 2 Clássico Primeira interpretação de reforma Interessante Dá pra ver nada Muito bonita Obra de arte 1 Abrigo do lar Que representa o aconchego de uma família Tem algum outro aqui? Acho que tem Este lugar está reservado para uma obra especial Tenho o objetivo de manifestar algo realmente único No momento estou procurando algo um pouco disso Estou cedo Deve continuar vazio Já que ninguém chega perto de ter uma compreensão de arte como a minha Saquei Ó Fantasma com a obra atrás Eu acho que é ótima Então vambora, fantasma Vamos Podia ter uma foto desse caracol, né? De lado E agora? Eu posso ir pra cá Não, voltei pra onde eu estava Ah, droga Então tá, vamos Passear na cidade Pronto, passeamos já Agora vai embora Caramba Ela não vai embora Aí Lugar diferente Mais pessoas precisando de ajuda Você sabe quem eu sou, não é? Não Você deve ter ouvido falar de mim no rádio Desculpa Sou velha e tenho um carro estiloso Refrescou a memória? Não Eu sou a vovó truqueira Mas é óbvio Eu tenho muitas visualizações nas internets E faço uns truques maneiros com o meu carro Aliás, fazia Já me aposentei Agora eu só dou uma volta pela cidade Colocando minha cara no som Até que o meu carro virou E eu fiquei presa aqui Ah, entendi Tenho que ajeitar o seu carro Só Deus sabe como que eu vou fazer isso Tô com fome Mas cansei da comida que tenho logo em cima Mentira, esse Não estou reconhecendo Irmãos do feijão Vou lá agora mesmo Sai do meu caminho Caramba, bicho grosso Não posso esperar para ver O que vai ser o nosso encontro Eu achei que a gente já estava nele O que é isso? Estou esperando aqui há anos Não vejo a hora de começar logo Espera lá Tem uns colegas pequenininhos aqui Ah, não Não pode esquecer Só imprensa Ah, mesma coisa Então tá Não sou da imprensa Não posso Beleza, vambora Então, eu jurei que a gente já estava no encontro Se a gente sentar aqui É aqui o lugar perfeito Obrigado por fazer isso por mim Tenho uma surpresa especial pra você Obrigada Caramba, era só eu sentar em um lugar com ela Foi embora Foi embora Opa, atividade suspeita Mas eu não achei Você tem uma foto de indivíduo em Nova City? Não tenho Quando eu conseguir eu volto A gente vive atualizando o traçado da cidade Cavando Então é muito bom ficar à toa Ah, os caras estão à toa Não tem como eu virar aqui Eu ganhei um tênis Tem que pá Deixa eu ver Saquei Aqui também não tem nada Mas vamos ver pra lá Opa Não sei o que é isso Mas beleza Ah, desvirou o carro dela O carro mais maneiro da cidade está de volta Hum, ganhei outro Mano Às vezes do nada É muito fácil ganhar As estrelas aqui É só você Fazer coisas aleatórias Porque aí vem a vovó truqueira O negócio é estar sempre com a câmera em mãos E é isso Opa Ah não, aqui é os caras lá Ah, vamos ver o que tem aqui Caramba Aqui sim é correria Olá, nós somos a grande desafio holográfico São os melhores desafios Quer participar de um desafio? Sim Excelente Eu adicionei um desafio no seu cartão Boa sorte Caramba, eu estou com muitos desafios Cinco seres vivos O carro da vovó Ixi, não tirei foto do carro da vovó Um momento radical Cinco seres vivos Eu posso mostrar foto dos animais Não é que eu tirei foto? Caramba, muita informação aqui Meu Deus do céu Oi, como você está? Você deve ter me visto na televisão Ou me escutado no rádio Ou não É, eu estou no meu intervalo agora Não sei quem você é, cara Trabalhou melhor Dia novo Babado novo Onde você estava? Passei a manhã toda te procurando Espera, você não trabalha aqui Saia da minha frente Caramba Espera Você tem uma câmera Volta aqui Estou te contratando Toma aqui Todo mundo de imprens Precisa usar Ah Eu vou lá para o evento Vai te dar acesso a vários lugares Enfim, preciso de foto dessas coisas aqui Desfile de moda E um belo bigode Agora sai daqui Ah, agora eu posso ir lá no desfile de moda E eu vou voltar por aqui Estou meio perdida na cidade já De fato é uma cidade grande Opa, não Desfile de moda era lá Era aqui Espera lá Temos um colega pequenininho aqui Usando um chapéu de pequenininho Ah Aham É, ele não está tão mal Tá bom Você pode passar Minha coleção é deslumbrante Mas precisa de um toque final Alguma coisa para fazer a audiência passar De arrasa Para arrasa diva Talvez algum tipo de acessório de cabeça Ah, não Consegui uma outra atividade Aí é de lascar, né Achei que era só tirar uma foto do desfile Ah não, já vim aqui Que legal Hum, atividade radical Beleza Beleza Cinco seres vivos Ela é uma lenda Ela é uma lenda Estou com fome Mas cansei da comida de Log City Ai, eu preciso Ah, eu preciso estar com o meu chapéu Tirei esse Irmão do feijão Beleza Falta só mais um Quer viajar pela cidade Ainda não Sim, tem outras coisas para fazer Vou andar a pé Eu Ué Tatu que Tatu Skatista Tatua Tem um cocô ali Hum Não sei Me parece interessante Nossa Cheguei no subúrbio Ei, ei Esse é o nosso beco Nós somos os ratos do beco Só quem é malandro De verdade Pode ser um de nós Ache que Tem a malandragem Claro Então tá Para fazer parte dos ratos do beco Encontre arte pela rua Sem tropeço Espalhada por toda a cidade Pelo menos cinco Esse é o preço Antes de um dia A gente tem uma coisa para você Manda lama Você ganhou Camila em lama Ah, não Boa sorte Que fela E agora? Minhas fotos vão ficar assim? Não, né? Hum Sim Vão ficar assim Eu acho que eu tenho um problema Estou com fome Aí eu acho que eu peguei o terceiro Aqui Estacionamento proibido Espera Era para o carro Ficar dentro das linhas? Não Sim Ué Peguei outra atividade Meu Deus É muita atividade Cinco seres vivos Carro da vovó Um momento radical Caramba A cidade é tão intensa Eu sou de Ocalavela Eu sinto tanta saudade Das árvores Das rochas Do campo E dos bichinhos De tudo na verdade Aí agora Eu preciso ajudar ele Como Ah, uma foto do seu lar Eu posso mostrar O Claw's View Foi onde eu tava antes Não é? Se realmente eu pudesse ver O Claw's View de novo Agora eu não lembro Não, acho que o Claw's View É o outro Acho que é esse aqui O Claw's View Ah, estou sentindo muita paz agora É como se eu estivesse flutuando Aê, mostrei Beleza Faltam cinco Caramba, meu Estou me irritando Olha a vovó ali Volta aqui, vovó Oh, caramba Oh, caramba Oh, caramba Ah, eu vou morrer Não, não Tem que passar na faixa Opa Acho que ali é uma arte Duas E voltei Será que dá pra lavar a câmera aqui? Aê Ah, tá os caras aqui Olha quantos clientes Graças a você Caímos na boca do povo Mais um Fechou Valeu pelo chapéu de feijão Eu vou mudar Vou deixar o... Da imprensa E pra cá Eu já fui pra cá Não lembro Mas caramba Eu ainda não vi ninguém suspeito Muito estranho Não ter visto Acho que eu não estou prestando atenção Opa Arte de rua ali E se eu der o meu chapéu de feijão Muito bem Se importa a gente tirar esse chapéu Ele está arrasando Com a minha felicidade Nossa Tá bom Vou colocar o meu chapéu de feijão Ah, meu Deus Seu chapéu é tudo Se exuberância e extravagância Tivessem o feijo Seria o seu chapéu Ele precisa ser a peça final Da minha coleção Sabia que ia ser o chapéu Exatamente o que eu preciso Obrigada, meu bem Espera lá fora Que o desfile já vai começar Então tá bom Agora até o carinha ali tá com Esse dia é fabuloso Eu dou boas lindas A todos os que vieram Testemunhar A minha maior conquista até hoje Minha coleção não é só espetacular E a próxima tendência É a próxima tendência Ela é perfeita Que comece o desfile Posso tirar foto? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Acho que tá bom, né? Posso ir embora? Tchau, tchau Tchau, tchau Foi quase Foi quase Não, cara Ainda não achei ninguém suspeito Lamento Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Eita, tem algo estranho ali Vou fazer sabe o que? Deixar isso Não sei o que é isso, mas é estranho Definitivamente é algo suspeito Mas não é o cara É o Tato Skatista Eu já tirei foto dessa arte de rua Olha aí, seu desgraçado Um Dois Três E a última É o Gato Você tem a manodagem pra chat de rua Tá dentro da Você ganhou Se liga na batida É a nossa batida especial Aí E galhas para um punk E a foto que eu tirei desse negócio Se encaixa em que? Tombo no bueiro Alguém caiu no bueiro Exposição de arte Uma obra distorcida Acho que pode ser uma coisa suja Ué, eu não dei um chapéu inspirador pra ela Entendi não Ah tá, em andamento E... Sei lá Vamos viajar E agora eu tô no começo da rua Eu entrei aqui? Não, não tinha entrado aqui Vários ratos Olá, boas-vindas Ah, e aí? Você gosta de café? Fazia semanas que ninguém entrava aqui Aqui tem rato Mas eles não me incomodam Talvez incomodem os outros E eu tenho que fazer o que? Eu não entendo Às vezes não dá pra entender o que é pra fazer Tombo no bueiro É pra tirar os ratos daqui? Mas como que eu vou tirar os ratos daqui? Não faço ideia Ah, aqui é um espelho Ele não, um vidro, né? Ainda não achei o corvo O que foi isso? Alguma coisa tocou minha perna Foi aquele monstro lá Como que eu vou te tirar daí? O monstro Obra de arte Vou mostrar isso daqui Se você quiser escrever uma obra de arte Precisa dar um nome a ela Ué, não posso? Ah, caramba Ela não gostou da minha obra de arte Foi isso Não deu bom Se eu for pra cá O que é que tem aqui? Não dá pra andar aqui Ah, tinha uma obra de arte aqui Vamos, me mostre as fotos Algo radical Não estou vendo nada de desafio aqui Como não? Não era algo radical você? Qual que era o seu desafio? Ah, o dela é confusão crítica O do cara que é algo radical E até agora não vi ninguém suspeito Uau, quem desfile? Obrigado pela inspiração Ah, tá Tinha que pegar a estrelinha aqui Beleza, falta um Venha me ver se quiser Ajudando a sua moda Já já eu vou ver o Toan Toan Mas eu queria ver alguém suspeito Lamento, cara Eu ainda não achei ninguém suspeito Será que eu tenho que voltar lá pro começo? Da outra vez o cara suspeito Tava bem no início Da Sorry Desculpe, não achei suas migalhas Ah, vamos descer aqui Não achei nada na sua mochila Que eu tinha precisado não limpar Ah, tá Era pra eu sujar minha câmera E ele limpar, será? Sim Ah, não tem nada na minha mochila Que eu preciso limpar Cadê o cara suspeito? Ah, a arte aqui Bom, de fato Não tem ninguém suspeito aqui Hum Aqui tem um barulho extremamente estranho. Aqui tem um pombo de negócios, tem um barulho muito estranho aqui. Aqui tem um barulho estranho. Aí o cara sai. O que está acontecendo, Céus? Salvei o cara, aposto que você consertou isso, valeu. Fechou e já ganhei os carimbos, eu posso ir embora. Só que é foda que eu fico curiosa. Estou livre. Mas é o que eu fico curiosa para saber o que que... E onde que está o cara suspeito? Até agora eu não vi. Aqui, vamos ver. Uma atividade radical. Foto da vovó. Atividade radical. Deslimpar essas fotos. Aqui, atividade radical. Cinco seres vivos? Não estou vendo nada de desafio aqui. Como assim, meu? Ser vivo? Não. Hum. Tá bom. O que seria um ser vivo para ele? Será que serve? Vamos ver. Esses caras? Ah, não sei. Não, não. Não sei o que é um ser vivo para você, meu amigo. Cinco seres vivos? Acho que uma confusão total seria isso, não? Caos total. Caos total. Ah, o corvo aqui. Olha só. Mantenha a nossa comunidade limpa. Ha! Nossa, nunca queria saber que o cara estava aqui. Mas foi ótimo. Já consigo resolver três desafios aqui. Opa, foto de comida. Tartaruga. E ela se escondeu. Ah, eu vim de onde? Nossa, meu. Não imaginei aqui, mano. Aqui, cara. Achei sua foto. É, ele chegue aqui. Valeu, jovem. Eu já posso viajar, mas é como eu falei, né? Fiquei curioso. E algumas outras coisas. Dá para conseguir até 18 carimbos, caramba. Como é que eu, sei lá, não sou muito viciada em platinar alguma coisa. Ah, não sei lá. Hum, qual que era a confusão? Hum, não estou vendo nada de desafio aqui. Caramba. O que que é uma confusão para você? É difícil agradar essas pessoas, não é mesmo? Ah, aqui você. Sim. Você não está com frisbee. Isso não foi legal, cara. E como que eu vou pegar o frisbee? Eu nem tenho obrigação de te dar nada. Foto de comida. Foto de comida. Foto de comida. Difícil agradar essas pessoas. Isso, é uma confusão? Não sei. Hum, não é foto que eu tenho que mostrar para esse cara. Acho que eu vou embora. Acho que eu vou para a próxima cidade. Não consegui resolver esses outros, mas eu já consegui o suficiente. E esse cara ainda quer que eu traga o pombo, mano. Como é que eu vou trazer o pombo, seus malditos? O pombo não, o corvo. Eu vou ver esse jeito, meu. Deixa eu ver se aqui é uma confusão crítica para ela. Hum. Caramba, calço. Como assim não é uma confusão? Se eu mostrar cinco ceresivos aqui para ele. Ah, mas aqui tem quatro. Ah, é o pombo, o corvo está na próxima Ah, o cara foi embora Como que eu pego? Ah, já sei Usina Eu tenho que chegar mais perto Aí Beleza Você, cara, não sei como te ajudar Ah, e se eu for lá pra melar a minha câmera? Ou será que eu perdi a chance? Eita, não era aqui não Deixa eu melar a câmera E eu botei ingrato Quando ele for ligado Você precisar de o que mesmo? Ah, já sei Cadê? Tem um ainda? Oh, os ratos sumiram Valeu pela ajuda Toma isso aqui Você ganhou Você pode pegar quantos Quantos rolos de canela quiser Sério mesmo Cadê o rolo de canela? Posso tirar uma foto Ah, já sei Tenho que dar comida pra menina agora Toma um rolo de canela Ah, rolo de canela Ah, vai se catar Posso te dar não Um negócio de canela? Ah, aê Fechou, fi Ah, lembrei Onde que estão os bandidos? Pode ser atropelado aqui Meu Deus, cadê eu? Ah, tô ali Tá aqui Não Preciso que você suje minha câmera Banho de lama Banho de lama Aí Beleza Show E agora eu levo pro cara arrumar lá Me leve Boa Quer dizer Boa Não Acho que é dali Aí Ih, cara Sim Ficou uma beleza Oi, eu tô quase Mas eu acho que eu vou embora Galera Ou mais que a minha curiosidade Em fazer todas as tarefas Sejam grandes Grandes Oh, grandes A minha curiosidade Em ver o O animais É isso, gente O cartão Agora Vou pegar o ônibus É isso aí, galera Terminei aqui Já consegui o suficiente Não é um jogo Não é um vídeo focado em platina É um vídeo focado em zerar apenas É Se você curtiu esse vídeo Se inscreve no canal Curte o vídeo Deixa o seu like aí Comenta o que você achou Assiste os outros vídeos E continua acompanhando Mas é isso, gente Muito obrigado E até a próxima Tchau, tchau Tchau